Seus corno do vídeo Oh Gus, entre aí Vai, vamos Não vamos preencher, né Vamos fazer um vídeo aqui de squad Eu, o Henrico e o Gustavo É, Gabriel Esqueci, foi mal Eu não tenho essa Ah, eu tenho sim Coloca o pé de cabra Que combina mesmo Não, eu vou com essa Eu vou com essa, nunca usei ela Bebendo um cocão Agora coca latão, agora coca latão Mary Mary Para as gringas é mais caro Já pronto, Gus Agora coca latão Igual coca latão É feio pra porra É feio pra porra Agora coca latão, agora coca latão Mary, Mary Ah, coca latão Agora coca latão Agora coca latão Agora coca latão A dinamo não é feia Não é feia Ah, o cara que é a dinamo Ah, por isso que eu vou mutar o Gus Por isso Ele é velho aqui, mano É igualzinho Deixa eu ver Deixa eu ver Onde? 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 Ah, eu vou mutar o Gus Não dá Qual a luz Qual a luz? Só o nariz Que é do Piozinho Pior que eu Não, o meu cabelo é igual Ainda esse Só o nariz É um pouco pequeno A doze mil Eu sei Eu sei Eu joguei o camp e ganhei Eu taco os caras na safe, né? Imagina o Gus usar no camp Daí ele vai pra safe a bolinha Em vez de ele tacar o cara Ele taca ele na safe Ah, mudaram o paraquedas Onde é o paraquedas que eu tô? Eu ganhei de graça 1200 V-Bucks Eu ganhei quando deu aquele evento da fenda Sabia? Só Mas você tava vendo o evento? Sério? É minha Ah, Gus Que hora do pão pra tu, Henrique? Ah O cara roubou a SMG aí, a doze Bateu, caralho Vou pegar no baú ali Cadê o cara? É sério? Ah, agora que eu lembrei que não dá de pegar mais carro Ué, não dá de pe... Ah, Gus Tá muito gay Vai matar? Vamos, vamos, vai, vai, vai É só ungas Como é que eu tenho? Pula-pula Tô aqui comigo Puxei o trapão Matei Tem outros Boa Tô vendo aqui É bote, é bote Tem um bote aqui Tem um trio bote, então O cara já tá indo pra 90, por favor Cala a boca O cara é bom? Tá curando? Parou de curar? Beleza Tinha arma? Pode entrar Aham Só deixa eu... Não, só vou colocar uma camiseta Tá aqui, tá aqui, Gus O vazou de carro Ele vai curar na van Eu tô com azul Eu tô com azul Calma Calma Eu não tô vendo Ah, reiniciado Não foi Não, não tá Cura aí Cura aí Cura aí que eu dou covo Tem cara na esquerda Tacando granada Tô vendo o cara O cara tá vindo de carro Vazando Tá de caminhonete Ó, tem cara lá na frente Eu tô ruchando Tem muito cara ali Aqui também Tem 50 cara tirando Tem cara normal Tô achando que é bote 140 na cabeça Tem um que não é bote aqui Mas tem outro Outra Ué Ah, deve ser Tem outro Até outro Era um squad de bote Tem bote de doze aí Tem bote de doze aí Tem bote de doze Aqui tô Beleza Oi É De costa É massa O gasta jogando Eu vou usar com ele Ah tá O gasta tá Ele pegou o shield Pegou o shield Boa, boa, boa Valeu Calma, eu já uso Já uso Leva o shield Oh, tem mal de doze aí Tô com duas peças Tem arpão ali Cinco Já peguei Valeu Cinco kills já Só de bote Quase Tem cara Tá com granada Vamos pegar o drop ali Da onde? Tô de AR Ah, deu ruim Joguei errado Ah, velho Joguei muito errado, mano Joguei muito errado É aqui pra frente Aqui, ó Na borda Aqui, ó Não tô vendo Tá aí? O history É o history Tá solo? É com granada Me dá a granada Eu levo Peguei a granada Eu vou levar O quê? Tem o quê? Cuidado, cuidado Tô no raio Tô com doze, Pedro Vou tacar peito Vou tacar, vou tacar Tomou bastante aqui Lá na esquerda Vou chame-o na esquerda Tô chame-o na esquerda Aqui Taca mais um peito Os dois tão juntos Usar o pad Usar o pad Beleza Não consigo vê-lo Tô vendo, tô vendo No shield Sem shield Sem shield Sem shield Vai, vai Usei pad rápido Tá aqui Tá aqui dentro Ó Matei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem shieldinho aqui Três Não tenho nada Tá lá em cima Vem comigo Eu tenho bem pouco Marques Eu editei aqui Pra pegar um pad rápido Que é como é que eu Editar do outro lado Pega e replicasso aí Que chug Taca cachaça aí Tem balde Rocket Tem, tem, tem Não tem Onde? Eu levo Eu levo, vai Olha o chato Mas tu viu mesmo ou não? É rosa Esquim mesmo Qual pedra? O pior que era Esquim rosa mesmo Acho que é drogaz Rapaziada do vídeo Tamo solando os negados Aqui Acertou Eu tenho Aqui ó 9 aqui SMG eu não tô usando 130 AR eu tô usando Tem cama ali Quer pegar? Ali em cima Eu levo Taca aqui pra mim Taca pra mim Tem chudinho aqui na borda Tô levando 3 chudinho Cadê os baia? Cadê os baia? Eu vou deixar o Rocket aqui Vou levar a baia Vou levar a baia Cadê os baia que tu deixou Deixou só um? Ó meu Os caras passaram Um baú épico aqui Pamp lendária Os caras passaram Dois chudão Vou levar dois chudão Ali é o Gloop Ali é o Gloop Ó o Dropa Ó o Dropa Ó o Dropa Vem pegar o Dropa O Dropa Os caras deixaram uma pump lendária ali Tava ali naquela Tava ali ó Cara 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 Voando 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 comigo Aqui na frente Aqui na frente É o Glepper É o Glepper Ah é o Glepper Ah é o Glepper Tem cara voando aqui Tá voando aqui Tá voando aqui Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar Vamos puxar Tô me dando queda Um tá voando Um tá voando É o Meow O Shield O Shield Tá sem Shield Aquele Meow Chegou os bot Sem Shield Ali Usu pede Usu pede Usu pede Usu pede Tem bote ali em baixo Na moita Na moita Nosso O bot Tá com Uma bazuca Em tudo Cara costa Muito cara costa Ah mano Tem um cara Me enfocando Ali atrás Tem baia aí Me dropa Me dropa Tem cor aí Gus Baia Tem baia aí Boa Voando o cara Tô indo Tô indo Eu tô vendo lá Os caras É costa É costa Dá peixe Dá peixe Dá peixe Tô indo Não tem material Enrico Me dá aí Só vem Deu 15 peido Cadê os caras É glápio Sem Shield lá 20 nós 20 nós O shield Não tem Glápio Vai morrer Aquele ali Vai dar loja Então Tá Bateu não com a curva Vai dupla Nada Tem um Embaixo de mim Comigo Comigo cara Vou morrer Vou morrer Trava ou vira Rápido Vira rápido Vira rápido Por favor Tem baia de Bazuca também Bazuca também Tá aí ó Tô Tô gravando Então os caras Nossa Os caras Focaram Em nós Quase Ó Tá caro Negócio Preciso Do Mets Me dá aí Mini 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 Ó aqui ó Tem um pouco De Mets Aí Tem ali atrás Um Aug Ah Tu tá Com duas Armas Míticas Me dá Boa DR Não Peguei Peguei já Peguei É Glaper Seu shield Matei 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 Glaper é meu Ah Caiu Mega Não usa Não usa Gas Vou tacar mini Então Taca mini Taca mini Ah Eu achei Achei Que ia usar O pad Não 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 Vamos Usa Vocês Usa Aí Tão na safe Estão lá na box O cara caiu De queda Caiu de queda Sim Morreu Essa porra Tá tipo uma arena Aqui Ali Nossa Nós estamos muito bem 54 Num cara Ali Também Tô Hi Tô Hi Tô 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 Ah Tô 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 Deixa eu matar ele na granada Não tá ali Não tô vendo ele Ai, boa Boa Jogamos muito galerinha no vídeo Foi muito bem jogada Quer ir mais uma? Falou galera, se inscreve no vídeo Falou seus bavari porco